Fala galera, ligada aqui no canal do portal Esporte News Mundo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito bacana aqui, garanto que vão ter histórias sensacionais. Convido vocês para ficar com a gente, assistir esse bate-papo e, antes de apresentar a nossa convidada, sim, é uma convidada. Convido vocês a curtir o nosso canal, seguir, compartilhar com os amigos, comentar, façam o que quiser, mas divulguem esses vídeos, divulguem nosso canal, porque tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana e que, com certeza, vocês vão adorar seguir a gente e acompanhar os nossos conteúdos futuros. Ao meu lado hoje, a Nalu Dias vai estar aqui também para conduzir essa entrevista. Vou colocar a Nalu na tela para a gente começar esse bate-papo muito legal. Fala, Nalu, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Fala, tudo bom? Fala, galera que está acompanhando o canal, é bom demais estar aqui hoje. Isso aí. Então, para apresentar a nossa convidada, ela, que é técnica de futebol, treinou a ferroviária e recentemente foi a primeira mulher campeã do Brasileirão Feminino como técnica, Tati L, vou colocá-la aqui na tela também, seja muito bem-vinda, Tati. Ao nosso canal. Legal, gente. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Com certeza a gente vai ter muita história aqui para contar. Bacana, Tati. Então, vou colocar a Nalu aqui para fazer a primeira pergunta, tá? Fechou, então. Vamos começar, aproveitar que a Gá falou um pouquinho que você estava na ferroviária recentemente. Tati, eu queria começar perguntando um pouquinho justamente sobre a sua passagem na ferroviária. Você foi, igual a Gá falou, a primeira e única mulher a vencer o Brasileirão como treinadora até hoje, técnica do ano 2019, vice do Paulista, vice da Libertadores, além de ser a única brasileira que foi convidada para participar do júri, que escolheu as 100 melhores jogadoras do mundo segundo o The Guardian no ano passado. Então, a sua passagem pela ferroviária, ela foi relativamente curta, mas ela foi gigantesca de vários pontos de visos, assim, em várias questões. E aí você mudou muita coisa, tanto na ferroviária quanto no futebol feminino. E aí eu queria fazer o oposto agora, eu queria saber em você o que essa passagem mudou, tanto no pessoal quanto no profissional, como que a ferroviária modificou a sua vida. Bom dia, Nalu. Com certeza eu acho que é um divisor de águas, né? Dentro da minha carreira, a minha chegada na ferroviária, eu acho que o trabalho desenvolvido e, claro, que onde conquista títulos e títulos tão importantes, realmente é uma transformação. E aí, claro, que afeta também esse lado pessoal. Eu sou de Porto Alegre, eu sou do sul do Brasil e foi a primeira vez que eu saí, né, da minha cidade ou desse meio do futebol feminino aqui para alçar novos ares. E com certeza hoje eu sou uma treinadora... A gente sempre, a gente cresce com tudo, né? A gente cresce com as derrotas e o treinador, ele tem isso, né? A gente perde muito mais jogos do que ganha. E títulos, conquistas, eles nos transformam. Nos transformam na maneira de pensar ou no feeling que tu tem dentro das partidas, porque é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de decisões, são muitas decisões tomadas em pouco tempo. E todas essas... não só o título, mas o estar numa final, o estar disputando um título, tanto de Libertadores da América como do Campeonato Paulista, que apesar de não ter sido campeão, o estar nesse momento, ele realmente faz com que a gente se prepare melhor. E, sem dúvida, isso aconteceu comigo. Eu evoluí como treinadora, eu evoluí como pessoa. Hoje eu me dedico muito a estudar a gestão das pessoas, né? Tenho feito cursos de inteligência emocional, porque eu quero cada vez mais entender minha jogadora e poder me conectar com esses desafios. Então, certamente, hoje a Tati amadureceu muito de quando eu saí daqui, de quando eu tive as minhas primeiras experiências como treinadora profissional aqui no Rio. E a ferroviária foi um divisor de águas dentro da minha carreira profissional e, com certeza, também pessoal. Bacana, Tati. E você falou bastante aí, né, sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira como treinadora. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como que foi pra você iniciar, decidir virar treinadora, como foi esse caminho até chegar onde você chegou hoje? Olha, o meu sonho sempre foi jogar futebol. Meu sonho era ser jogadora. Na época, eu assistia a Cici, assistia a Pretinha, Roseli, essa mulherada aí que começou, né, deu os primeiros passos. Mas eram poucos jogos que eram divulgados. A gente via o futebol feminino nas Olimpíadas e era isso. Mas eu cresci acompanhando elas. E, ao longo da trajetória de querer treinar, de querer jogar, paralelamente, eu fiz a faculdade de Educação Física. Então, enquanto eu jogava, eu fiz o meu ensino médio. Posteriormente, meus pais sempre me incentivaram muito. E era aquilo, pra poder jogar futebol, eu tinha que estudar. E eu ingressei na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, era mais uma... Eu não sabia que eu queria ser treinadora. Você me pergunta assim, ah, Tati, por que tu fez a Educação Física? Eu queria ser treinadora? Não, eu queria jogar bola. Naquela época, eu queria ser jogadora. Mas depois a gente vai evoluindo, vai crescendo. E, na época, a gente, poxa, não ganhava dinheiro jogando futebol. Sempre foi muito difícil. A nossa geração, foram poucas que tiveram, assim, um reconhecimento muito grande. Eu continuei jogando no Sul, mas eu comecei a gostar da situação de como fazer o treino. Como que era aquilo. Comecei a questionar os treinadores. Tive treinadores que me ajudaram muito. Meninos, que na época eram jovens também. Eu tive treinadores quase com a mesma idade que eu. que a gente se conhecia do dia a dia e acabavam trabalhando com a gente. Então, foi legal nisso. Aí, eu fui levando esse... Por que eu não posso também ser treinadora? E eu nunca tive uma treinadora mulher. A época que eu jogava, a Duda fez um projeto muito grande aqui no Inter, na época. Quando ela voltou da Itália. Mas ela não dava aula, né? Ela era a grande mentora do projeto. Mas quem dava aula eram sempre homens. E aí, eu comecei a ver esse desafio aí como um ponto de partida. E, claro que, acho que foi naturalmente essa transição de estar remunerada financeiramente. Então, eu ganhava, às vezes, no final da faculdade, eu estava melhor remunerada como professora da escolinha ou estagiária do que jogando futebol. O futebol sempre foi uma paixão. Então, eu acho que eu fiz uma transição natural devido à realidade do futebol feminino na época. Show. E aí, eu vou aproveitar, então, que você falou disso, que você queria jogar bola, né? De quando você começou jogando lá no Inter. A sua carreira se firmou, basicamente, ali no Internacional. Você jogou ali por um bom tempo. Mais tarde, você volta para o Inter agora como treinadora. E eu queria saber de você como foi estar desses dois lados, né? E quais foram as principais diferenças? A gente está ali, dentro das quatro linhas, correndo com a bola, e depois estar do lado de cá, comandando a equipe. Nossa, é um momento muito bacana. É um momento muito especial. Eu estive dentro do Inter como atleta por quase dez anos. Treinando, jogando, né? Participando de ascensões do projeto. Depois, pô, caiu um pouquinho, ia de novo. Sabe? Aquela coisa do departamento. Até que o departamento foi extinto, né? O departamento teve uma nova eleição. Enfim, as diretorias, isso viu o departamento e a gente não pôde mais jogar. E aí, eu já estava trabalhando. Então, sempre foi muito paralelo. Eu jogava futsal também aqui. Joguei por muito tempo no Chimarrão, que é um dos grandes times de futsal aqui dentro do Sul. E a gente fazia de tudo um pouco. Então, quando eu realmente destinei a minha energia a procurar cursos sobre treinadores. Eu fiz cursos de sindicato dos treinadores do Rio Grande do Sul. Eu comecei a buscar palestras, né? Buscar treinadores que podiam compartilhar comigo. Então, aos poucos, eu fui evoluindo. E antes de voltar ao Inter, eu tive a possibilidade de trabalhar no Grêmio. Então, eu tive contato com os dois maiores clubes aqui do Sul. Eu tive uma escolinha durante cinco anos dentro do Grêmio, onde eu era treinadora, arropeira, psicóloga. E eu comecei a me aperfeiçoar. Então, o que foi legal é sair do Inter como jogadora. Continuar me aperfeiçoando e buscando. Busquei as licenças da CBF. Acho que isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu na minha carreira, porque é uma qualificação diferente. Eu fui para os Estados Unidos. Fiquei três temporadas nos Estados Unidos, trabalhando com o futebol feminino, com o Soccer Academies, para entender, porque todo mundo falava, né? Poxa, futebol feminino é nos Estados Unidos, tem que ir para lá. Só que não é tão simples assim, né? Do ir para os Estados Unidos e trabalhar com o futebol. E aí, quando eu retorno, eu retorno para a licença B da CBF. E a partir daí, eu realmente volto a minha... A minha energia, as minhas intenções para o futebol feminino aqui no Brasil. E recebo, logo em seguida, um convite do Inter. Eu estava na seleção brasileira naquele momento. Eu estava como assistente técnica da seleção sub-17 do professor Luizão. Participei do Campeonato Mundial na Jordânia. Foi muito bacana. E aí, o Inter retomou o projeto do futebol feminino, do departamento, reativou o departamento. Então, esse retorno, para mim, ele é fascinante. De sair daqui como atleta, fazer uma trajetória, buscar experiências, ter outras experiências dentro do futebol feminino, fora do Brasil, na seleção brasileira de base. E receber o convite do Inter para voltar como treinadora principal, né? Do futebol feminino profissional, para mim, foi um ponto muito importante dentro da minha carreira, claro. Mas, pessoalmente, né? Porque é um sabor especial. Sair de dentro do campo e depois estar ali. Fui campeã gaúcha na oportunidade, na primeira competição. E eu tenho aí, tenho a camiseta, tenho tudo guardado. Fica as duas juntinhas, né? A camiseta de jogo e aí aquela lembrança do primeiro título como treinadora profissional no Inter também. Muito bacana, Tati. E agora, falando um pouquinho sobre ferroviária mesmo, né? A gente sabe que a ferroviária é um dos grandes nomes do futebol feminino, é uma das grandes equipes que representam mesmo a categoria. Eu queria saber de você qual a importância da ferroviária ser treinada por uma mulher, já que a ferroviária já é um time bastante conhecido pelo futebol feminino e ainda ser treinada por uma mulher. Qual a importância disso? Qual é o significado? Tanto para você, o quanto você sentia que era para o clube também. A ferroviária tem esse instinto pioneiro em tudo que faz dentro do futebol feminino. É muito bacana quando tu chega lá, quando eu recebi a proposta, né? Quando eu recebi o convite na época da Lorena. Hoje a Lorena está na Federação Paulista. Mas ela que buscou, ela buscou aí o meu currículo, as minhas experiências. E eu acho que a ferroviária tinha esse desejo de trazer mais mulheres. E era bacana porque a Lorena já estava lá, o que já era diferente de ter uma gestora, uma coordenadora. E eu acho que a ferroviária tem esse instinto pioneiro. É um projeto de longo prazo, um projeto que nunca teve a obrigatoriedade de manter o futebol feminino. E quando a gente chega nesse projeto, tu é absorvido ali por essa mentalidade de apoiar o futebol feminino, de dar suporte às mulheres, de fazer o futebol feminino ser um pilar ou uma ferramenta para desenvolver meninas, para desenvolver mulheres dentro do esporte, dentro do futebol. E isso é encantador. Acho que essa plataforma que a ferroviária tem de proporcionar momentos e proporcionar oportunidades para as mulheres. Eu tive esse privilégio, tive o privilégio de receber esse convite, tive o privilégio de desenvolver o meu trabalho dentro do clube. E quando a gente tem, acho que os desejos, eles se tornam realidade quando tu alia a um trabalho sério e competente. E isso eu recebi dentro da ferroviária, um trabalho muito sério, pessoas muito engajadas pelo desenvolvimento da modalidade dentro da cidade, dentro do clube. E o resultado a gente viu, o resultado positivo, o resultado de títulos e de retorno da ferroviária ao protagonismo do futebol feminino, que ela sempre teve, né? Muito tradicional. E eu acho que a gente conseguiu resgatar esse período vencedor aí da ferroviária. Muito bom. Eu quero aproveitar, então, que a gente falou agora que a ferroviária é essa potência no futebol feminino, esse símbolo tão grande. Eu vou falar de outro símbolo, que é a Marta. A Marta, na última cópia, ela teve aquela fala extremamente marcante, que foi a gente não vai ter uma Marta, uma família e uma Cristiane para sempre. E aí é muito legal que nessa frase ela levanta toda a questão que é muito importante você ter a representatividade, você ter alguém ali, né? Abrindo caminho e conquistando espaços, mas que os símbolos, eles não vão conseguir construir tudo sozinho. Que a gente vai precisar também do incentivo, do apoio, do investimento financeiro para a modalidade, porque senão ela não vai conseguir correr o caminho que ela tem aí pela frente. E aí, olhando para o lado de cá, você, de certa forma, acabou se tornando também uma referência no símbolo, enquanto treinadora de futebol. E aí aqui eu vou colocar duas perguntinhas em uma só. Eu queria saber primeiro se você se vê como esse símbolo, enquanto treinadora, e também qual que é a importância de existir esse símbolo dentro do futebol feminino. Ah, eu... Logo que tudo aconteceu, né? Como eu digo, foi um turbilhão de emoções, né? De se tornar campeã brasileira. O título brasileiro, ele é um título realmente especial, diferente, porque não é fácil, né? Uma conquista nacional, ela é extremamente difícil. E aí, logo que tudo acontece, é que a gente vai caindo a ficha da importância. E sim, eu acho que hoje eu consigo mensurar a dimensão desse título para as mulheres, para as treinadoras, para as meninas que estudam futebol. E que bacana a gente estar aqui hoje falando só entre mulheres, e falando de futebol e com conhecimento. Acho que esses espaços foram conquistados por mulheres que realmente botaram a cara, tiveram coragem. E eu sempre tive isso dentro da minha carreira, dentro da minha vida. Até para jogar futebol. Se tu for perguntar para todas as mulheres que jogaram futebol aí nessas gerações anteriores, foi com muita coragem, foi com muita determinação, muita resiliência. E hoje eu ter essa oportunidade de ser a primeira mulher campeã brasileira, acho que abre portas e acho que dá argumentos para as mulheres poderem ocupar cargos importantes, para as mulheres poderem buscar suas oportunidades, buscarem um lugar dentro dos clubes. porque hoje nós temos referências. Acho que tu ter como exemplificar, tu ter exemplos de onde tu quer chegar, ele te dá muito mais força, te engaja, e tu consegue realmente ter argumentos grandes, argumentos realmente sólidos, para chegar num clube, para chegar na diretoria e dizer, ah, mas é que, poxa, não está preparada. Não, está preparada. Hoje nós temos aí muitos cursos com conquistas. E o título, ele solidifica essa ideia de que sim, se uma pode, eu acho que todas podemos. Mas ser realmente a primeira a conseguir conquistar isso é especial. E eu tento sempre atender todas as professoras que me procuram. Eu recebi muita mensagem de carinho, muito. E até hoje, a qualquer momento, alguma coisa que eu publico, ou algum curso que eu tenha a possibilidade de estar fazendo, estar contribuindo com o meu conhecimento, alguma palestra, eu sempre recebo muito carinho de meninas que acompanham o meu trabalho e se encorajam por isso, por aquela conquista tão importante que eu conquistei junto com o meu grupo, junto com a minha equipe também de trabalho. Eu acho que a gente não trabalha sozinha, nós tínhamos uma equipe muito engajada com outras mulheres, também na comissão técnica. Eu acho que a gente serve de exemplo. E nada melhor do que tu ter um referencial. E hoje, ter me tornado referencial é muito especial aí na minha carreira. E eu tento atender de todas as formas as meninas que me procuram, que tentam aí buscar um lugar também. E, Tati, agora, bem bacana isso que você falou, dessa representatividade das mulheres estarem ocupando o lugar, é algo que realmente teve um avanço, que a gente notou. E é um cenário bem diferente, por exemplo, de quando você jogava. Você mesmo disse que nunca teve uma treinadora mulher, todos foram homens. E eu queria saber de você um panorama para o futuro, se você acha, como que você acha que a modalidade vai continuar avançando, qual que é a sua ideia, assim, se você acha que daqui a uns anos a gente vai ter muito mais mulheres aí, quando o feminino vai ter muito mais visibilidade. Eu queria que você desse um panorama mesmo, sua opinião a respeito disso. Nossa, eu sou muito otimista quanto a isso. Sou muito otimista. de tudo que a gente já viu. Eu, claro que eu consigo fazer um mapa de quando eu comecei a jogar, eu lá, adolescente, 12, 13, 14 anos, de como era e o período que eu estive como atleta e agora como treinadora. Então, acho que eu já passei por muitos momentos emergentes do futebol feminino, onde equipes eram criadas e no outro ano se desmanchava o projeto. E hoje eu sinto que, não, hoje eu sinto que o futebol feminino ele já tem um lugar pré-estabelecido dentro da CBF. Acho que a gente busca muito reforçar esse espaço também dentro das federações estaduais, para que os estaduais sejam mais fortes, para que tenham mais equipes podendo competir. E eu acho que as competições, elas só fortalecem. Acho que recentemente nós vimos que algumas mudanças dentro da CBF com uma terceira divisão, olha que bacana. Eu imagino que você tem uma primeira divisão, uma segunda divisão e uma terceira divisão do futebol feminino. Isso só vai acrescentar uma Supercopa do Brasil, que são competições que estarão sendo lançadas. Então, para a gente conseguir evoluir, a competição é primordial. porque o patrocinador ou o clube, ele quer saber onde vai estar aparecendo, o que vai estar sendo disputado. O futebol, ele é competitivo, ele é de resultado. Então, eu tenho certeza que hoje o futebol feminino veio e já estabeleceu o seu lugar. Acho que são muito mais sólidos os projetos e realmente com ideias, com ferramentas ou com departamentos já engajados para o desenvolvimento das mulheres. Acho que quando se torna um pouco mais, a gente fala, mais sustentável dentro do clube, melhor ainda. Porque tu consegue manter o seu nível de contratações, o nível de investimento. A gente sabe que não são as mesmas cifras do futebol masculino. Mas o que a gente quer ver é respeito a quem está produzindo, a quem está trabalhando. As meninas também trabalham, elas se dedicam, elas representam esses clubes. Nós, como comissão técnica, também estamos buscando o nosso espaço cada vez mais. Então, eu sou muito otimista que sim, o futebol feminino hoje ele se encontra em outro nível. Nós temos ainda que elevar muito esse nível, sem dúvida. Nível de estrutura, nível financeiro, de reconhecimento, de bons salários, de hoje estar introduzindo uma terceira divisão, que é fantástico. E quanto mais a gente tem essas competições, a gente vai descobrindo novas atletas. Esses talentos estão aqui no Brasil. O Brasil é gigante. Então, quantas meninas não tem aí que a gente pode desenvolver elas e trazê-las para essas estruturas organizadas, com alimentação, com hospedagem, com cuidados médicos, para que elas possam viver do futebol. Fazer o que elas mais amam fazer, quem é que é a gente vai futebol, e estar conseguindo se desenvolver dentro da equipe. Muito bom. Bom, eu queria agora, então, fazer um funilzinho. A gente começou falando de você, a gente foi abrindo o assunto, falou da modalidade, falou do cenário, falou da ferroviária. Quero voltar um pouquinho, então, focar na Tatiel. E aí, quando você sai da ferroviária, você fala em várias entrevistas que você tem uma vontade de se desenvolver mais enquanto profissional, de aprimorar o seu conhecimento, principalmente técnico sobre o jogo, de se aprofundar muito nessas questões. E aí, eu quero saber de você como tem sido esse processo, esse tempo, como você está tentando trabalhar a Tatiel para se tornar a sua melhor versão. É, eu tenho certeza de que a gente tem que estar estudando e evoluindo diariamente. Acho que a cada temporada, a gente vê uma Tati diferente, com certeza treinadoras diferentes, porque nós temos que ir se reinventando. Se a gente fizer sempre igual, acaba que daqui a pouco não consegue mais vencer um jogo. e, como eu falei, acho que quando eu saí, quando eu me desliguei da ferroviária, a minha ideia era me dedicar ao término da licença Tó, que eu acho que é o último nível de qualificação dos treinadores dentro da CBS. E ele merece essa atenção, porque nós temos grandes palestrantes, grandes professores, um compartilhamento de conhecimento fantástico. e eu tinha essa vontade também de me dedicar a essa, como eu falei, a essa parte aí da gestão das pessoas. Então, eu tenho procurado hoje aprender mais, me desenvolver nessa questão mais de relacionamento, porque cada vez mais nós entendemos que não é só a parte técnico, tática, que a gente deve se aprimorar, mas também esse relacionamento com o teu grupo, com o teu time. Às vezes, 50% de uma vitória ela é dentro da parte tática, da organização, e os outros 50% é da parte motivacional, é de como tu consegue focar esse trabalho, consegue engajar o teu atleta, manter o ambiente agradável. Então, eu busquei nesse momento me aperfeiçoar nessa área mais humana. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para, exatamente, para o crescimento da minha carreira. A gente continua, eu continuo estudando, eu continuo, eu sou apaixonada por futebol, sou maluca por jogo, eu assisto, na minha TV só tem jogo, eu assisto futebol 24 horas por dia. Que legal que eu estou conseguindo assistir agora futebol feminino, foi muito bacana, a Champions League sendo transmitida. Então, a gente busca aí os contatos, a história do Brasil com o link, ah, me passa o link do campeonato francês, passa o link, a gente vai trocando essas figurinhas, porque é aprendizado, o que nós temos hoje no Brasil, tem um campeonato muito competitivo. Para quem acompanha futebol feminino mundial, sabe que o Brasil está num nível aí de crescimento muito bacana. Mas a gente quer sempre aprender com os melhores, de quem está acima e fazer hoje. Aproveitar esse tempo que eu não estou atuando em nenhum clube para aperfeiçoar, claro, sempre a parte técnico-tática, porque eu sou apaixonada, sou apaixonada por treino, montar treino, pensar o jogo, mas também essa parte humana e dessa gestão das pessoas, dessa parte emocional. Muito legal. E agora, já para se encaminhando já para a última pergunta da nossa entrevista, para finalizar, eu queria saber quais são as metas para 2021, se você já tem algo em mente, se tem alguma equipe, não sei, alguma coisa que você possa contar para a gente, dar algum spoiler de como que vem a Tati aí para 2021. Eu estou nesse momento bem tranquilo, como eu falei, eu acho que eu sabia dessa possibilidade quando nós resolvemos aí ter também essa possibilidade de não estar atuando em 2021, nesse nosso não renovar com a ferroviária. Naquele momento, eu tinha muito presente para o meu empresário que eu acho que seria um momento também de focar em outros projetos que eu também gosto muito dessa parte acadêmica, mas estávamos preparados para poder voltar a atuar a qualquer momento, a estar dentro de um clube ou não, ou poder ter um pouquinho mais de tempo aí nessa parte mais acadêmica de evolução pessoal para que eu possa crescer também profissionalmente. A gente tem recebido alguns contatos, mas acho que agora é um momento muito delicado de ter uma boa escolha de um projeto bacana que eu possa realmente desenvolver as minhas ideias que é o que eu mais priorizo, né? De eu ter um espaço dentro do clube que eu possa desenvolver as minhas ideias, a minha metodologia, eu tenho uma maneira de pensar muito voltada para o desenvolvimento individual das atletas, acho que as meninas precisam muito dessa parte específica, desse detalhe, parte técnica, corporal, enfim. Então a gente está recebendo algumas propostas que a gente achou que não era, de repente, nesse momento o ideal, mas a gente está conversando, está conversando aí com algumas possibilidades e de repente a gente pode, daqui a pouco, estar de volta, mas não estamos com pressa nesse momento de retornar, mas sim de um projeto bacana que eu possa realmente ter autonomia e desenvolver o que eu penso sobre o jogo de futebol e como eu posso potencializar as minhas equipes e as minhas jogadoras, que é o mais importante, é desenvolver elas, é o poder desenvolver as jogadoras. Muito bacana, Tati. Agradeço muito, muito mesmo a sua participação aqui com a gente, foi sensacional ter esse bate-papo, certeza que a Analu também adorou, como eu tinha até falado no início da nossa live aqui do nosso bate-papo, com certeza haveriam histórias muito legais, muito incríveis e realmente não deixou faltando nada. Agradeço demais você, agradeço demais a Sofia também que possibilitou esse nosso bate-papo, a nossa conversa e sempre que quiser o Esporte do Mundo está de portas abertas também, a gente vai ficar de olho também aí na sua carreira, nos seus próximos passos para noticiar e agradeço demais você, Tati, obrigada. Nossa, eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, agradecer a Sofia por ter feito esse meio de campo aqui com a gente, para poder bater esse papo, mas para mim é um prazer e eu estou à disposição, sempre que quiser bater um papo sobre futebol feminino, sobre futebol, eu estou sempre pronta para a gente poder trocar ideias, trocar figurinhas e que legal, como eu falei, cada vez mais mulheres falando de futebol, eu fico muito feliz, e eu vou estar sempre pronta para atender e estar fortalecendo esse nosso momento dentro do futebol, não só do futebol feminino, mas falar de futebol de uma maneira geral, acho que conhecimento a gente tem e somos capazes de estar dialogando, debatendo e falando muito sobre todos os esportes. Quer falar alguma coisa também, Nalu? Pode falar para finalizar. Bom, eu queria só agradecer, agradecer a Tatiana pela conversa, agradecer a Gá pelo convite aqui, é sempre muito bom falar de futebol, e falar de futebol feminino é melhor ainda, ainda mais com gente tão competente, então estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço demais a oportunidade do espaço. Então é isso, galera, vou remover aqui a Tati, a Nalu, para agradecer vocês, cada um aqui que assistiu, que acompanhou, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, com qualquer pessoa que você queira, esse vídeo, essa entrevista, porque foi um bate-papo muito legal e com certeza vai valer a pena dar essa compartilhada, fechou? Então agradeço muito vocês, e até a próxima. Tchau, tchau!